Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, gente, pra vocês e hoje eu vou mostrar minha criação de galinha, tá gente? Eu tô aqui com Maia, que ela quer fazer uma participação, né filha? E tô com roupa da academia, gente, porque eu tô caminhando toda manhã, tá? Me acordo 3h40 por aí da manhã e dou partida de 4h, é 1h só, para filhota! Então é isso galera, vou mostrar pra vocês aqui um pouco da minha criação, porque eu deitei 3 galinhas, uma já teve os pintinhos, outra começou antes de ontem e outra também começou ontem, aí no caso eu vou mostrar pra vocês aqui os pintinhos que for tirando pra eu poder mostrar de passo a passo aqui pra elas. Ali tem uma já, que já é pra me ter mostrado faz um tempinho só que não tive tempo de gravar aqui, né, no início pra vocês e vou mostrar hoje. Então vamos lá, vou mostrar elas estão ali, ó, vou mostrar agora pra vocês. Pronto, gente, depois de quase 20 dias tá aí a mãezinha tomando água, né? Ela tá morrendo de cedo, aí eu já tinha colocado a comidinha aqui e aqui tá os 6 filhotinhos dela, tá? nasceram tudo mestiço. O menorzinho que tem é esse, que é a coisinha mais fofa do mundo. Gente, eu tô apaixonada, sabe o que é apaixonada? Eles são muito pequenininhos. Esse daqui é o menorzinho que tem. Olha, nasceu amarelinho. Isso aí é tudo misturado. E a mãezinha tá lá tomando água. Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda galinha que a gente deitou. E eu vou mostrar de um a um. Eu talvez ainda tenha ovos, tá? Mas aí eu não sei porque eu ainda não olhei. Olha eles ibicando. São lindos. Foram 6. Essa galinha eu deitei ela com 17 ovos, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a outra galinha. Eu tava tomando café. Puxa aí, Mariana. Mariana vai tirar a galinha. Porque eu tenho medo. Quem tem medo? Eu morro de medo, gente. Eu morro de medo da galinha. Não sei como é que a pessoa quer ser uma cuidadora de animais que tem medo dos animais. Tu quer? Eu tenho gelé. Mas é porque eu tenho medo dela me bicar. Tem umas que bica, gente. A mãezinha chegou aqui, ó. Deixa eu levar esse trem pra lá, criança. Vai, mulher. Leva as crianças pra lá. Queria que ela desse mais uma voltinha pra dar espaço. Ela tá querendo entrar no ninho, gente. Eu acho que ela pensa que ainda tem ovo. Mas eu acho que... É, deve ser. Ela vai entrar no ninho, ó. Sai do meio aí, Mariana. Ela tá toda armada assim, gente. Que ela quer defender, né? Repara se ela não quer entrar. Sai do meio. Sim. Aí esqueci de mostrar pra vocês também. Aqui tem dois ovos, tá? Mas só que tá... Foi da outra galinha que eu tinha deitado. Eu pensei que ia realmente ainda sair pintinho, mas não saiu. E esses dois ovos estão podes. Não prestam. É. Gente, eu tô achando que esse pinto aqui, ele é muito pequenininho. E talvez ele... Ele fez até cocô, ó. Talvez ele não vá acompanhar a mãe. É, só que o verde ia. O outro me fez cocô ali, ó. Ai, gente. Eu tô tão apaixonada. Eu nunca queria uma galinha, gente. É a primeira vez, tá? Esse vídeo aqui, ele tá sendo o primeiro, né? Falando dos meus bichinhos. Porque a primeira galinha, gente, eu acho que eu... Eu nunca mostrei pra vocês, não. Mas daqui a pouco eu mostro ela. Eu deitei ela com 12 ovos e saiu 5. Vou mostrar aqui a minha terceira galinha. Agora a Marina tá aqui tirando a galinha. Pra gente dar uma olhadinha nos ovos e nos pintos. Ela não gosta de sair, gente. Mas a gente tem que tirar porque essa galinha, ela tá com dificuldade de tirar os pintos. Então a gente tem que ver se tem pintinho dentro do ovo. Porque quando tem um pintinho no ovo, gente, ele fica piano. Ainda tem muito ovo, olha. Mas talvez ela tá com dificuldade. Ó, gente. Parece que são quase tudo igual aos outros da primeira cria ali, ó. Ela querendo entrar, gente. Aí, segura, Marina, nela. Espera, mulher. Eita, meu Deus. Que agonia. É, deixa ela entrar. Ela só tirou 4 pintinhos, foi? Por enquanto só. 4 pintinhos, tudo pretinho. Olha isso como é fofo. Gente. Ela tá querendo entrar de todo jeito. Entrando, ó. Coloca os pintinhos lá, Marina, com ela. Olha ela, mulher. Isso é chata. A gente vai olhar de um a um pra ver se realmente ainda tem pintinho. Porque ontem, quando a gente veio dar uma olhadinha, tinha um ovo que ele tava piano dentro. A gente tem que ajudar, sabe? Que, inclusive... Olha aí, Marina. Vê se tu achou que ele tava piano ontem. A gente até deu uma quebradinha. Eu acho que ele saiu. Ele deve ter saído, porque tava quebrado um pouquinho. Que, inclusive, eu acho que foi até essa casca aqui, ó. Sabe o que aconteceu, Marina? O quê? Eu acho que esses ovos aqui... Hum. Era dela. E esses pintinhos que saíram eram dessa daqui. Como? Porque os ovos que caíam daqui, e tavam aqui. Eita, pode ter sido o mesmo. E pior que saiu tudo uma cor só, ó. Pois é. O primeiro pinto que saiu dessa galinha foi esse amarelinho, ó. O peixe daqui, ó, não tem nem o bom. Não, não, Marina. Não é questão de tá bom, não. É questão que eu acho que não tá no tempo. Será que você botasse esse pintinho com aquelas ali e eles ficavam? Tá piano? Esse daí? Deixa eu ver. Dá aqui. Espera, deixa eu sentir de novo. A gente coloca no ouvido, gente, que é pra poder escutar, tá? Pronto, gente. De sete ovos. A gente escutou três pintinhos dentro. Mas a gente vai deixar, continuar deixando dentro mesmo. E vamos ver, né, quantos ela vai tirar fora esses quatro. Tem uma galinha, gente, bem minúsculosinha. Ela é bem pichitotinha. Por quê? Porque ela é uma galinha... Eu esqueci o nome. Mas ela é uma galinha pequena. Ela é da minha filhada. Aí, como eu tô criando, aí minha filhada pode deixar aqui. Ó, gente, a gente não sabe como aconteceu. Mas aí, ó, esse aqui tava agorado mesmo. Que foi da galinha anterior. E esse outro tava frio aí. A gente precisava estar agorado. Mas não, foi misturado com algum ovo. Não sei como é que tá misturando. Porque, na verdade, eu creio assim. Que por a gente tá juntando as galinhas tudo com elas... É, por isso que eu tava dizendo que o certo era colocar essas galinhas pra deitar separadamente das outras. Porque eu tenho duas galinhas brancas aqui que são terroristas. É essa. E aquela ali, ó. Você tirou tudo. Eu não. Ontem? Não. Tem certeza? Absoluto. Eu tenho que tirar foi você. Eu não mexo com os ovos. Ah, foi... Elas misturou. Elas. Eu não mexi não, Mariana? Mariana tá perguntando onde é que tava os ovos que... Tava na minha xícara ali. É onde elas põem, né, Mariana? É. Mas aí, então, eu tô achando que elas misturou. É aqui onde elas põem, ó. Aí eu tô achando que ela misturou com essas outras galinhas. Agora lascou, Brasil. Vou esperar até amanhã. Essa daqui tirar o restante. Aí você pega um ovo lá dentro e coloca aqui. É. Vou ter que pegar um ovo lá dentro. Olha, acho que tu não vai colocar elas aqui hoje não, né? As daqui? Não, vou não. Vou deixar essa daí, porque... Bota pra cá. Aí, sim. É mais bom. E essa galinha aqui do galinha bagunça muito pra ela ficar aí. Gente, eu tenho 14 galinhas. 14 não. Eu tenho 11 galinhas grandes. É melhor você pegar aquele balto pra botar a galinha no pinto dele. Peraí, gente. Eu vou fazer uma mudança aqui. Pronto, gente. A gente decidiu que vamos pegar essa galinha preta junto com os pintinhos. E vamos colocar do lado de cá. Espera, mulher. Devagar, Mariana. É brava. Então, porra aí. Leva ela no braço e bota os pintinhos no balto, criatura. Vem, a gente vai transferir ela daí. Ai. Ó o Fred, deixa eu mostrar. Pra cá. Mas tira os pintinhos agora não, viu? Ó o Fred olhando. Ó o Fred olhando, Mariana. Para, Fred. Ô, Fred. Ó o terrorista ali junto, ó. Chega, filho. Vem. Ô, Fred. Fred. Eita, cachorro teimoso. Chega. Passa. Vem. Vamos. Ó, Mariana. Tem que ter cuidado aí, ó. Viu? Sim, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a galinha de pinto novo. Que teve um dia desse. O que não tá meio sujo porque... Teve uma reforma aqui esses dias. Aí tá uma bagunça. Espera aí, Mariana. Não tira agora não. Os pintos não, Mariana. Mariana, não tira agora não. Por quê, Fred? Porque eu tô com medo de dar os outros galinhas aí, Fred. Olha, olhando. Mariana, vamos logo transferir os pintinhos. Espera aí, Mariana. Tô com medo, gente. Porque Fred, olha como ele fica. Ó, gente. Esse pintinho que Mariana colocou aqui agora, ele é muito pichitotinho, gente. Muito, muito pequenininho mesmo. Olha ele caindo, ó. Tá vendo? Bora, Mariana. Chega. Vamos logo pegar que eu vou abrir o mercado. Eu ainda vou abrir o mercado. Mas é assim mesmo. Aqui é meu galo. Bonitão. Pronto, gente. Isso tá bem preso? Tá. Tem que pegar um ovo, gente. Pra poder eu colocar ali pra mostrar onde ela... Pra botar. E aqui tá nossos bebês. Com a mamãe. Ele se joga por baixo dela. Bora, filho. Vamos. Deixa eu dizer... Ciumento. Chega. Vem, Fred. Vem, Mariana. Vem. Olha, gente. Aqui tá a galinha. Que foi a primeira, tá? Que ela... Teve os filhotinhos. Ó, foram cinco. A gente não pode chegar nem perto. Porque ela fica brava aqui só. Aí nasceu três, normal. E dois de... Como é o nome, Mariana? De Angola. Raça de Angola. Alguma coisa assim. Gogó de Sola. Raça de Angola. Meu Deus. Gogó de Sola. Nasceram dois. Né? Aí eu não sei se a fêmea se é massa. Só depois com o tempo. Aqui tá os meus, né? Os outros maiores. Ó, gente. Aqui tem um pé de... Você é pé de quê, Mariana? Porque é um pé de... Um bucajá. Um bucajá. Ali tem um pé de manga. Ali era um antigo lava jato. É porque a gente joga lixo ali e queima. Pra não deixar muito exposto. Ali é um pé de laranja. E tem quatro pés de coco. Um pé de acerola. Goiaba. Outro pé de manga. Tem pé de pimenta. Ali tem esse pé de laranja que é grande. É quem mais cuida é Mariana. Eu vivo mais na parte do mercado. Sabe? Então, vamos lá. Oi, gente. Já é o outro dia, viu? E a gente vai olhar novamente os ovinhos, novamente, da terceira galinha. Porque não tirou todos os ovos. Como eu falei pra vocês, tinha seis ovos e não saiu dos seis. Só saiu um. Que justamente foi ontem à noite. Né? E é bem branquinho. Vou mostrar pra vocês agora. E vou olhar o restante dos ovos. Porque se não sair hoje, não vai sair mais. Então, vamos lá. Olha, gente. Como ela é brava. Estão tudo ali dentro, ó. E aí, dona Maria? Esse espírito nasceu ou não nasceu? Vamos olhar, gente. Pega dinheiro? Não. Não pega não, Mariana. O meu primeiro os ovos. Deixa ela aí dentro. É. Olha esses ovos nasceram. Pelo amor de Deus. Eu já não aguento mais. Gente, eles estão bem quentinhos, tá? Mas aí... Deixa eu mostrar aqui, Mariana. Aí, ó. Ó, gente. Quando eles estão pra nascer... Cadê? Aqui, né? É porque tá uma quebrada... Não dá pra ver muito, não. Peraí. Deixa eu aitar a tela aqui. Ó. Isso. Ó. Pronto. Tá quebrado, tá vendo? É. Aí a gente tem que ajudar. Por quê? Porque às vezes eles estão sem força. Dizem os mais velhos que como a lua tá fraca... Aí justamente pela lua tá fraca... Lua é, Mariana? Lua é. Aí eles não têm força. A gente tem quebrado um pouquinho. Ó, gente. Ontem à noite a gente viu que esse ovo tava meio que quebrado. A Mariana foi e abriu ele um pouquinho. Né? Porque, ó. Eles estão sem força. Essa porta é uma pichita da moléstia. Eles estão sem força. Deixa eu mostrar aqui, Mariana. Vai. Ele tá apiando. Ó. Se mexendo. Porém, eu acho que ele ainda tá muito novo pra sair, ó. Porque tá no sangue. A gente não pode tá mexendo. Mas de ontem pra hoje ele não saiu nada. Segura aqui, Mariana. Não é, lá? A galinha. Vou deixar. Ó. Deixa eu mostrar os pintinhos. Bota o pintinho fora um pouquinho. A gente tá tirando os ovos porque... Pra ver o que realmente ainda tem. Poxa, o galo querendo pegar a galinha. Choca. Ó, gente. O que nasceu ontem à noite foi esse daqui, ó. Ó. Esse é amarelinho, ó. Vendo? Aí tem, ó. Ó. Esse parece um pinguim. Eita, lasqueira. Ela vai lá entrando de novo. É, gente. Chegamos a uma conclusão que... Vamos só esperar ela tirar esses dois aqui, tá? Porque já tão realmente já saindo, ó. E ela também já tá agoniada pra sair. Aí esses outros cinco ovos eu vou deixar na... Pra colocar na... Minha vizinha tá aí uma galinha. Que ela tá deitada. Aí eu vou pedir pra ela... Vou marcar os cinco ovos e vou deixar ela com os cinco. Lá, pra ver se tira. Daqui é uns... Daqui pra sábado ou domingo. Aí ela já tá querendo sair do ninho também. Não adianta deixar ela. Vou deixar só hoje pra poder ela tirar esses dois. Pega a galinha, Mariana. Pronto, galera. Já deixei os cinco ovos na casa da minha vizinha, né? Porque também não adianta eu deixar a galinha deitada, querendo sair. Ela já tá com os pintinhos já há três dias. E nesses três dias só saiu mais dois. Que foi justamente esses que eu deixei debaixo dela. E não vou mais deixar ela deitada, né? Tem que tirar ela porque ela tá querendo andar com os filhotes. A demora é só sair esses dois hoje. Durante o... Daqui pra noite com certeza vai sair. E os cinco ovos eu deixei na casa da vizinha. E a dela deitou esses dias também. Aí eu vou ver. Daqui pra domingo se caso sair mais, aí eu coloco junto com a mãe. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E quando os pintinhos nascer, eu trago pra vocês também. E falo se realmente os cinco ovos deu certo ou não. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!